Alô Dono do Bar Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem e você visualiza Mas você nem responde Se é pra machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô Dono do Bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô Dono do Bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se é pra machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô Dono do Bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô Dono do Bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa Portal Tua Rocha Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem que te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que te trai Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca Já tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se o vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe com quem que te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que te trai Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca Já tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se o vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e nem é pesadelo Vai não chorar agora e nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca Eu nunca tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se o vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Por você Por você As cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar Vai ter que acordar com beijo A rescisão De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso De onde cê vai tirar isso Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Se alguém quiser o seu sorriso E pagar um milhão E pagar um milhão Vende não Se alguém quiser fazer negócio Em alguma estrela Troca não Seu sorriso deixaria E até o sol enciumado E também iluminar E um estádio Tem um tesouro aí Vem aí Entre seu queixo e seu nariz Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Só Deus Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Só Deus Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Só Deus Quem fez o teu sorriso acertou a mão, acertou a mão Só Deus pra tanta perfeição Seu sorriso deixaria teu sol enciumado E também iluminar e o estádio tem um tesouro aí Bem aí, entre o seu queixo e o seu nariz Quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão Só Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão Só Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão Só Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão Só Deus pra tanta perfeição E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Lágrimas do sol A sua mais nova paixão Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser o nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Deixa a mão E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo O sucesso do momento Repertório novo Então é você O novo namorado dela Então é você Quem diz que vai casar com ela Muito prazer Vim te conhecer Queria saber Quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim conversar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faça ela me esquecer Não suporto Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi seus sonhos Pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou tosse Tendo por vocês Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Então é você O novo namorado dela Ah Então é você Quem diz que vai casar com ela Muito prazer vim te conhecer Queria saber quem é o cara E fez ela voltar a viver Você não precisa Se assustar Não vim discutir Com você Nem brigar Só vim conversar Só vim te falar E quando ela sobra Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faça ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer E quando ela sobra Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faça ela Faça ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou torcendo Por vocês Eu não esquecer Ou 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 Lágrimas do sol A sua mais nova paixão Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maluco De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maluco De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpe, vim aqui desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel Portal do Arrocha Espera aí Onde você está indo toda arrumada Com esse batom vermelho e as unhas pintadas Aliás, eu tô desconfiado que você tem outro Ontem à noite me contaram e eu fiquei louco Respondi num centro meta na vida dos outros Não sei quem é mocinho ou quem é bandido Só sei que um mês atrás eu era o seu marido Isso não conta, né? Isso não conta, né? Isso não conta, né? Maldito foi aquele dia em que peguei meu carro E no sinal vermelho eu olhei pro lado Você piscou pra mim, eu pisquei pra você Aquele mototáxi veio me trazer seu nome Me deu seu endereço, seu telefone Assim eu descobri como é que soa um homem Não sei quem é mocinho ou quem é bandido Só sei que um mês atrás eu era o seu marido Isso não conta, né? Isso não conta, né? Isso não conta, né? Maldito foi aquele dia em que peguei meu carro E no sinal vermelho eu olhei pro lado Você piscou pra mim, eu pisquei pra você Aquele mototáxi veio me trazer seu nome Me deu seu endereço, seu telefone Assim eu descobri como é que soa um homem Aquele mototáxi veio me trazer seu nome Me deu seu endereço, seu telefone Assim eu descobri como é que soa um homem Ei, canção Aqui é 29 e 30 Aqui tá raso, aqui tá fundo Deixa que eu chuto Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com o seu amor Deixa de ser peão, ouvir motão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão Não deixo não Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com o seu amor Deixa de ser peão, ouvir motão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Deixa de ser peão, meu violão Meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ei, modão apaixonado Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão Não tem amor que faça Lágrimas do sol A sua mais nova paixão Antes que alguém pergunte eu já vou dizendo Não tô nada bem Ontem fui felicidade, hoje sou saudade Resto de alguém Me envermesa pra um Copo só pra um Que agora eu sou mais um Eu sei que aqui tem mais um monte igual a mim Que sofre quando toca esse solinho É que eu tive um amor tão bonito Que acabou acabando comigo E aqui tem mais um monte igual a mim Que sofre quando toca esse solinho Me envermesa pra um Copo só pra um Que agora eu sou mais um Eu sei que aqui tem mais um monte igual a mim Que sofre quando toca esse solinho É que eu tive um amor tão bonito É que eu tive um amor tão bonito Que acabou acabando comigo É que eu tive um amor tão bonito Que acabou acabando comigo E aqui tem mais um monte igual a mim Que sofre quando toca esse solinho É que eu tive um amor tão bonito Que acabou acabando comigo É que eu tive um amor tão bonito É que eu tive um amor tão bonito Que acabou acabando comigo E aqui tem mais um monte igual a mim Que sofre quando toca esse solinho E aqui tem mais um monte igual a mim Que sofre quando toca esse solinho Repertório novo Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu E pra te explicar a distância do quase Eu te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou o mesmo corte de cabelo O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele É, eu acho que a cortina vai fechar É, eu acho que a cortina vai fechar Perde a graça quando é só por diversão Pra um encontro o outro entrega o coração Eu plantei o amor da gente E você não lembrou Foi apenas passatempo Que você brincou Agora cansei Desculpe dizer Que o show acabou A lágrima borrou A lágrima borrou A maquiagem do palhaço Que não sorri mais Das suas mãos passei Um mau pedaço Mas jurei pra Deus Ficou pra trás O circo está deixando a cidade Partido em busca da felicidade Que você roubou Que você roubou De mim De mim A lágrima borrou A maquiagem do palhaço Que não sorri mais Das suas mãos passei Um mau pedaço Mas jurei pra Deus Ficou pra trás O circo está deixando a cidade Partido em busca da felicidade Que você roubou de mim Música Eu plantei o amor Da gente E você não errou Fui apenas passatempo Que você brincou Agora cansei Desculpe dizer Que o show acabou Música A lágrima borrou A maquiagem do palhaço Que não sorri mais Das suas mãos passei Um mau pedaço Mas jurei pra Deus Ficou pra trás O circo está deixando a cidade Partido em busca da felicidade Que você roubou Que você roubou De mim De mim A lágrima borrou A lágrima borrou A maquiagem do palhaço Que você roubou Que você roubou Que você roubou De mim E essa é pra machucar Meu coração Foi um descuido Foi um descuido Meu deixar acontecer Doideira de momento Esse foi meu mal Amanheceu Eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água Foi a gota d'água Machucou E foi cruel Facilei Ela viu Um bilhete Escrito O nome De um hotel Foi a gota d'água Foi Eu que sempre fui Fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as duas Nem favo Nem mel Eu fui Nalcauteado Pela sedução Foi mais forte Que eu Caí na tentação Fez um estrago Feio No meu coração Foi um descuido Meu deixar acontecer Doideira de momento Esse foi meu mal Amanheceu Eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água Foi Machucou E foi Cruel Facilei E ela viu Um bilhete Escrito O nome De um hotel Foi a gota d'água Foi Eu que sempre fui Fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as duas Nem favo Nem mel Foi a gota d'água Foi Foi Machucou E foi Cruel Facilei E ela viu Um bilhete Escrito O nome De um hotel Foi a gota d'água Foi Eu que sempre fui Fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as duas Nem favo Nem mel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as duas Nem favo Nem mel É Som de viola apaixonada Essa casa é um campo de guerra Eu tentando arrancar um sorriso seu Você nem confessa Eu chegando com calma e você com pressa Já me corta falando preciso de um banho E vai E quando a blusa cai no chão molhado do banheiro Vai junto o meu coração pro ralo e o desespero Aumenta de te ver eu não poder tocar Ao menos nessa hora Mas Tá brigada comigo e tomar banho de porta aberta Vai ficar sem minua pra me provocar meio descoberta E se for pra te amar eu assumo meu eu e o seu Eu quero trégua Mas Tá brigada comigo e tomar banho de porta aberta Vai ficar sem minua pra me provocar meio descoberta E se for pra te amar eu assumo meu eu e o seu Eu quero trégua E quando a blusa cai no chão molhado do banheiro Vai junto o meu coração pro ralo e o desespero Aumenta de te ver eu não poder tocar Ao menos nessa hora Mas Tá brigada comigo e tomar banho de porta aberta Vai ficar sem minua pra me provocar meio descoberta E se for pra te amar eu assumo meu eu e o seu Eu quero trégua Mas Tá brigada comigo e tomar banho de porta aberta Vai ficar sem minua pra me provocar meio descoberta Eu quero trégua E se for pra te amar eu assumo meu eu e o seu Eu quero trégua Mas Tá brigada comigo e tomar banho de porta aberta Vai ficar sem minua pra me provocar meio descoberta E se for pra te amar eu assumo meu eu e o seu Eu quero trégua Eu quero trégua De pijama maquiada De pijama maquiada desbocado educada De vestido pra sair eu de chinelo havaiano De TPM eu sossegada viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair eu com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando Esperando por você Vem Vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Vem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Eu te quero de qualquer jeito Tudo Com raiva ou medo Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Foi tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem 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 pra minha vida Vem 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 pra minha vida Vem Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava e eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Não me desejava e eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Seu amor é meu Seu amor é meu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Seu amor é meu A noite, quase não dá pra perceber Que o vento sopra devagar Noite atrás de noite, abro a porta pra você E nada entra em seu lugar Meu amor, vem cuidar de mim Se os sonhos têm razão Só assim é preciso ser feliz Febre de amor não passa Queima por dentro o coração Fico sem ar, eu já nem sei Se o que é real é ilusão Febre de amor não passa É como uma noite de verão Vou te esperar, que sabe você Inventa aparecer A chuva cai lá fora Tudo é vazio sem você O tempo já não quer passar Meu pensamento vai buscar Todas as formas de prazer E nada disso vai mudar Meu amor, vem cuidar de mim Se os sonhos têm razão Só assim é preciso ser feliz Febre de amor não passa Queima por dentro o coração Fico sem ar, eu já nem sei Se o que é real é ilusão Febre de amor não passa É como uma noite de verão Vou te esperar, que sabe você Inventa aparecer Mistérios são assim Não tem explicação A dor que dói em mim Não tem saída, não, não Febre de amor não passa Queima por dentro o coração Fico sem ar, eu já nem sei Se o que é real é ilusão Febre de amor não passa É como uma noite de verão Vou te esperar, que sabe você Inventa aparecer Eu já sei Eu já sei Eu já sei Obrigado.